E com isso para mais vídeo Parabéns, eu voltei com Minecraft Ei, vocês estão me perguntando ai Eu não estou usando hack Eu estou no servidor Eu vou ter que jogar Minecraft no canal Vocês estão me querendo muito mais E eu vou ter que Sai da terceira pessoa Parabéns O vídeo Gente, eu queria falar Para você que eu comprei um PS4 Minha mãe não esgou É um vídeo Jogando com PS4 Mano, eu aqueci Tenho cartão É autêntico Tem alguém que fala lá fora Quanto está muita coisa falando aqui Eu vou tirar isso aqui Véi Mochaev 7.810.291 Se que ganaremos discos Aqui Diogo Ai mano Vamos entrar aqui E mano Eu estou aqui no servidor Estou gravando Vou mandar uma mensagem aqui Mano, eu vou Vou até sair de perto não O bagulho vai ficar doido E aqui no servidor E aqui no servidor Que eu tenho que voltar a jogar aqui Servidor Sim Porque Véi Vai tempo Mano Se o meu amigo Raim pode entrar Aqui Véi Além disso Eu vou entrar na nova vida Então Eu vou entrar lá no PVP Véi Ai mano Estão os piores Vamos jogar com uma parte de PVP Ai depois a gente vai pro Bom mundo Eu vou ter que ir online Porque Meu PS4 está ligado Aqui E eu vou Gente, eu vou Tenho que desligar meu PS4 Eu não vou jogar em 2 Ai velho Sai Ai mano Já pegou Eu me ferrei Agora Como vai estar Eu estés Que Sério Sou burro Pra caramba Eu não falo em Deque Eu Ficas Que Eu sou burro E era isso eu tô, eu fui a primeira vez que eu luto no, não, é um rádio que não serve algumas vezes, que eu tô aqui, que eu ganhei do PVP velho, um PVP, um metapô, um metam cara que fantasma, que fantasma velho, que fantasma velho, quem vai vir, ela nem bate, não tá, vamos dar, dá pra bater, vou pingar ele, trouxas velho, tem que ter algo que tá matando ali, que é de poder velho, eu sei lá, vou pegar um equipamento, eu vou acabar morrendo, entende, é um bom do sério agora, que antigamente ela é uma boita, porque os servidores, não tem essa história de você ganhar item, porque se vocês ganharam, todo mundo já sabe, que tem nada, tomando, tô pegando item, quando acaba o tempo, aí vamos procurar, e todo mundo já sabe que aqui nos servidores, a gente tem que encontrar baú, pra poder, até eu tá sabedito, que é novo e mais, que vai ter que saber na hora, porque os baúes já são muito importantes, vou ter que ficar mais foda, ficar mais poder, ficar mais foda, sou foda, palananananana, mano, 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 mano. É velho, vai entrar lá em comunicações Ganho até aqui por causa de caramba, o bagulho aqui já tá difícil Porque eu parei de levar, então acho que eu vou ter que ter muita gente falando velho Quer dizer que eu tenho que fazer, mano, eu vou, sei lá, já que eu consegui matar, enfim, pá de madeira Mano, eu vou, invadindo o Fiaipo aqui também, sei lá, que é matar ele, pá de madeira Porque, Fiaipo aqui é muito bom, no T2 Meu amor, é aí que você deve... Tirar, tirou, jogando, eu fui na tesoura Vai difícil pra caramba Ali que tava, é... Sei lá, eu esqueci de deixar que também vai ter um Volta ao Mundo Que eu já falei, gente, Volta ao Mundo, ele também tem... Também tem... Não pode ser... Não pode esquecer... Nada, tem que ter... Pode ter em outro mundo Não, só no meu Ai, velho, vai ter... Quer ver se eu não estou lá, é muito ruim, velho E aí, vai ter que ir lá, para eu ter... Até o desafio, eu vou ter... Sei lá, velho, vamos Peraí, eu vi alguém lá... Eu vi alguém, eu vi alguém Pra saber que eu já vou morrer, não sei se é Ai, filhão! Ai, velho, ri A porra Eu sou um babaca Ai, velho, que faz... Ih, faz aqui No pedro Glorioso, glorioso É, quem lembra da cara? Daquele velho aqui No carro e botou Aquele vídeo lá do meu manicure Achei que ia morrer Ai, eu e matei Eu e mesmo por matei, velho Ficava assim Achei que ia morrer Glorioso, glorioso É, mano Quem já dizia o melhor É, cantar essa música Porque a música é muito bom Ai, velho, já são cinco seres vivos E eu vou morrer Porque eu sou um merda Tapadão Tô com a pena aí Ai, velho Ai, velho, eu tô Não tenho vida Eu quero viver, velho Eu quero viver Eu quero viver Vou viver só com Uma edição de credo E arma de couro, velho Eu tô fazendo Se eu conseguir Eu quero te ver 50 likes Eu não consegui Eu quero te ver Chegar a 5 likes É, vamos pegar pelo menos 50 likes pelo menos Quero E também Mano Que vir pra São amigos Que gostam de Manicôs também Mas só Manicôs A gente também tem Dias que é Também Montar o combate Ai, velho Ah, tô soxa Ai, mano Vai te matar Eu tô com espada Ai, mano Vai te difícil Eu vou morrer Fudeu Ai, mano Só tem um Dois coisas Morri Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí É, mano Tem um Tédent Virou Porra Que bom É que não tem Que a gente pode voar Mano Eu tô voando Não pode ser É porque Pode voar Mano Como eu tô voando Que bom É que não tem Vidor Que bom Deu a pena Ter um No hack Só que não Velho Aqui tem Como voar A outra Voar A mesma coisa Que voar Não quer Se eu tô Peça Dois vezes Olha Aqui não Fazer Tudo Servo Atuar Como a versão Ih, mano Vai ter Que eu não Fazer nem Parkour Ai, mano Minha mãe Tá boa Agora Ah, não Tá ali Boa Bater É que eu não É que eu não É que eu não Tive aqui Eu pelo menos Eu posso Estar sozinho Pelo menos Olha Tá rolando Tá rolando um amor Ali Vocês têm Se desfumbrinhos Eu acho que eu vou ter que Hesitar essa porra Porque Fala sério E mano Será que eu vou voltar com Volta ao mundo Vocês tanto me pedem Me pediam Um bacana Sobre o evento Volta ao mundo E por isso Eu vou tentar E por isso eu vou tentar Aqui pra Galera Será que vai dar um Volta ao mundo Cama Também Deixe seu like Pra gente Possa dominar O youtube Junto É mano Agora Tô fiai Pra agora Tô falando Que nem ele Agora Tô fiai Pra agora Mano Dei Barra Lob Como assim Ah Voltei Que isso Ai mano Até hoje Eu me lembro Que Que não serve Eu e meu Me pegava Muito pesado Pai menina Velho Que sei lá E fazia aquele Famoso Pai de família É mano Tô aqui Não serve Fazer Alpnei Louco Ai meu Deus Meu Negócio Tá bugando Bug Yugi Mano Eu vou Entra aqui Com furações Vou Botar aqui A pessoa De Danque Sugar 279 Vou Te Cuda Ah Manda Vou Te engasticar Enriquezueiro 875 Golte Vai Da Oco Tilingue Tilingue 2104 Cristal Ae Eiche Cristal I Enriquezueiro 875 Golte Sol Que Não Tilingue 3104 2104 DDDD Mano Vamos Fazer Mais Um PVP Aqui PVP Porra HBody B Caralho Melhor Deitou Agora Na Queimei Um Lugar Ai Mano Já Estou sabendo Que eu Vou Morrer De novo Vou Dar Pause Aqui Véi Véi Voltei Aqui Por Cá De Sei Lá Eu Não Sei O Que Aconteceu Mano Não Sei O Que Aconteceu Então Vou Dar Manda Um Pera Deite O Like Ai Então É Que Amai Beleza Isso Meu